Música 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 105, 106, 207, a polícia do mercado Vigilão, vai te apontar aí Eu não sei, não sei Lola no meu coração, minha senhora E você, eu não vou Perdoa, mas ninguém Se estou com a paz, eu não me sinto bem Você, eu não vou, tem sangue aí pra mim Vigilão, vai te apontar aí O que é a vida? Depois, a tua Tem uma área em mim E tu vai se dar Vamos, eu não sei Vamos, eu não sei Mas quem vai ver a minha casa? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí